Oi, gente! E aí, pessoal? Mais uma lenda, vamos lá! Bom, como a gente já deu essa semana aqui no blog, já começou o projeto Conta de Areia, 70 anos de Clara Nunes. Dois intérpretes foram convidados para homenagear a cantora lá no CESTV. Os shows vão acontecer durante todos os finais de semana de janeiro. Sempre às 9 da noite. Na sexta, dia 13, tem Monarco e Verônica Perriani. Sábado e domingo tem as cantoras Joyce e Teresa Cristina. A entrada é 6h inteira, 3h da meia. Lá no Cine Bebê... Eu não sei beber, eu não sei beber, eu sei beber esse cinema, gente. E o Festival Internacional de Artes ainda está rolando aqui em Brasília. E nesse fim de semana tem cinema e música. No Cine Brasília vai rolar a amostra de Bergman ao Moderno Cinema Sueco. Já quando assenta a música, tem apresentações de sexta a domingo, lá no Teatro Nacional e em São Sebastião. A programação completa vocês podem procurar aqui no blog, que está no post que a gente fez sobre o festival. E a entrada é franca em todos os eventos. Se você quiser curtir um pouco de teatro esse fim de semana, a peça Filha, Mãe, Avó e Puta, na entrevista está lá no CCBB. O espetáculo foi uma história real de Gabriela Leite, uma mulher de classe alta, que decidiu virar prostituta. Aí depois ela criou a Homem da Vida e a Grit da Cidão. As sessões são às sete e meia da noite e os ingressos custam seis reais a inteira e três a meia. E como a gente deu aqui no blog, sábado abre o Cine Cultura lá no Lidratmol. É mais um espaço para o Cine Alternativo aqui na cidade e os ingressos custam dezesseis reais a inteira e oito a meia. Então dá uma passada lá, né? Acho que vai dar bem. É, aproveitem vocês em campos dos filmes alternativos. Então, gente, essa é a nossa agenda. Pois é, aproveitem as dicas e o fim de semana. Se divisa, hein? Tchau, tchau. Então, aproveitem a dica de hoje. Da agenda de hoje.